Gente Quero Contar Uma História Já faz onze meses que eu não sei o paradeiro dessa mulher Só queria ter a chance com ela tomar um café Correndo atrás de um sinal, eu achei um telefone Liguei, quem atendeu foi uma voz dizendo quer falar com quem Eu falei rapidamente, você está de parabéns A moça que você namora é uma grande mulher pra se casar Ele sem entender ficou calado no momento, só me ouviu Eu falei, cuide bem dela, mulher melhor desse Brasil Não cometa o mesmo erro que lá atrás, eu competi Moço, pega essa mulher de volta, pois arrepiado estou Vem ouvir essa história, esse lindo caso de amor Sei que está arrependido, sei que ainda ama ela Moço, sua sorte foi tão grande, por ela não me apaixonei Ela ali sempre chorando, dizendo eu amo meu ex Isso pra mim foi a cor que eu quero que vocês tente outra vez Muito obrigado nossos amigos Renan e Raí Por estar contando e cantando essa linda história de amor com a gente Valeu Maritice! E aí Raí, pra falar de amor? Pra falar de amor é com nós mesmo, Renan Liguei, quem atendeu foi uma voz, você quer falar com quem Eu falei rapidamente, você está de parabéns A moça que você namora é uma grande mulher pra se casar Ele sem entender ficou calado, no momento só me ouviu Eu falei, cuide bem dela, mulher melhor desse Brasil Não cometa o mesmo erro que lá atrás, eu cometi Moço, pega essa mulher de volta, pois arrepiado estou De ouvir essa história, esse lindo caso de amor Sei que está arrependido, sei que ainda ama ela Moço, sua sorte foi tão grande, por ela eu não me apaixonei Ela ali sempre chorando, dizendo eu amo meu ex Isso pra mim foi a dor, eu quero que vocês tente outra vez Eu quero que vocês tente outra vez Eu quero que vocês tente outra vez